TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Comissões que atuam na implantação do processo judicial eletrônico se reúnem para dar sugestões e aperfeiçoar o sistema. O Comitê dos Juízes, basicamente, irá validar os trabalhos que serão apresentados pelos outros comitês e fazer as suas sugestões. Copa de 2014. Justiça Comunitária trabalha para assegurar os direitos de moradores onde serão realizadas obras de mobilidade urbana. O estudo dos impactos começou pelos bairros do Córrego do Barbado. E a Justiça Comunitária fará o trabalho de pacificação social, evitando litígios. Será aberto amanhã o processo de licitação para a contratação da empresa para a reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Cáceres. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Comitês do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que atuam na implantação do processo judicial eletrônico discutem os detalhes do novo sistema que irá ser implantado em dezembro deste ano no Poder Judiciário. Os representantes de diversas instituições parceiras dão sugestões para o aprimoramento do PJE. A primeira reunião é para definir as atribuições e responsabilidades dos diversos participantes. Nas comissões, representantes do Ministério Público, advogados e magistrados. Eles vão acompanhar e ajudar a aprimorarem o novo sistema. O CNJ já preconiza como um processo de integração. É um sistema único, tanto na esfera estadual como na esfera federal, em nível nacional. Então, há a necessidade da participação de todos. O processo judicial eletrônico já tem data marcada para começar em Mato Grosso. O lançamento será feito no dia 5 de dezembro, no Juizado Especial da Fazenda Pública, que servirá como piloto para o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico garante mais agilidade na tramitação dos processos, propiciando economia de papel e também mais transparência. Uma das comissões é composta por juízes. Eles vão ajudar a aperfeiçoar o processo judicial eletrônico com sugestões e recomendações. Nós teremos aí vários comitês trabalhando, né? O comitê dos juízes, basicamente, irá validar os trabalhos que serão apresentados pelos outros comitês e fazer as suas sugestões. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso abre processo de licitação para a contratação da empresa que fará a reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Cáceres. O certame será nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, na sala de licitações nº 2 do Tribunal de Justiça. Conforme o projeto, a empresa contratada terá 12 meses a partir da homologação do contrato para realizar as obras, atendendo as normativas do Conselho Nacional de Justiça. Outras informações sobre o processo de licitação podem ser obtidas pelo telefone 3617 3781. O Programa Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato Grosso participa de ações para a Copa de 2014. Os agentes foram até a comunidade por onde passa o Córrego do Barbado, local que será beneficiado com a construção de uma avenida. A intenção deste trabalho é fazer um estudo sobre a população da região e também assegurar os direitos dos moradores, em caso de desapropriações. O serralheiro desmonta o barraco onde atendia os clientes. Ele está preocupado com as máquinas que estão perto, mas principalmente com o destino de sua família. A gente fica um pouco, se sentindo um pouco desamparado, até mesmo por parte das autoridades, dos governantes, mas é aquela coisa, né? A gente não pode fazer nada, né? Eu tenho uma esposa, tenho dois filhos e não tenho para onde ir. Às vezes tira das crianças para pagar aluguel. A resposta que amenizou a preocupação dele foi dada pela coordenadora da Justiça Comunitária, juíza Ana Cristina Silva Mendes. Porque na medida em que nós falamos em desapropriar ou desocupar a área, nós não individualizamos se essa área está sendo ocupada de uma forma só domiciliar ou comercial. Porque nos casos assim como o dele, que é comércio pequeno, a gente atende como domicílio isso também. Então, são coisas que nós temos que avaliar caso a caso. Mas certamente que o caso dele vai ser realmente incluído nos muitos que serão resolvidos. Esta é uma das funções das 19 agentes comunitárias que atuarão no projeto de estudo do impacto socioeconômico da construção da avenida Parque do Barbado, em Cuiabá. A ação desenvolvida em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso, responsável direta pela aplicação do questionário com 194 perguntas, que irá traçar o perfil socioeconômico da população beneficiada pela obra, considerada uma das principais de mobilidade urbana da cidade. A UFMT, ela entra justamente no começo do trabalho de diagnóstico socioeconômico, por conta da sua capacidade técnica, por conta do compromisso ético que a UFMT tem com a sociedade. Então nós nos organizamos e constituímos um grupo e elaboramos um projeto de pesquisa que envolve acadêmicos dos cursos de História, Geografia, Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Filosofia. Então uma equipe interdisciplinar que tem como responsabilidade, nesse momento, a coleta da informação. As obras são coordenadas pela SECOPA, Secretaria da Copa do Pantanal, que procurou parceiros para assegurar que a população tenha toda assistência na garantia de seus direitos. É tão importante essa obra, como eu disse, não só do ponto de vista da arquitetura, mas a beleza dela vai ser esse trabalho social que nós vamos realizar. Então essa é a nossa preocupação. Então todas essas pessoas envolvidas são instituições sérias, porque nós queremos realmente tratar essas pessoas com toda a dignidade que elas merecem. As equipes multidisciplinares percorreram casas de cinco bairros da região por onde passa o Córrego Barbado. As informações alimentarão o governo no caso da necessidade de desapropriações. E a Justiça Comunitária fará o trabalho de pacificação social, evitando litígios. Os trabalhos de levantamento ainda devem durar cerca de 60 dias. O pedreiro Agenor Borges é morador do bairro Bela Vista há 30 anos. Criou os quatro filhos na mesma casa em que mora. E concorda com possíveis mudanças em nome do progresso. Ah, eu acho bom, né? Porque é sempre pra melhor, né? Quando a gente vê o movimento aí no bairro crescendo, a rua aumentando as ruas, movimento pra melhor. Eu creio que sempre pra melhor. Eu acho bom demais, nossa! TV.jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri